Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do InfoNerd. E se você anda observando o comportamento estranho aí do seu aparelho, seja a propaganda aparecendo do nada ou um monte de notificação sem motivo algum, pode ser que o seu aparelho tenha algum tipo de vírus. Fica nesse vídeo até o final porque eu vou te mostrar várias dicas que podem ajudar você a resolver esse problema. Quer saber mais? Segue o vídeo aí! E a primeira dica para você começar a resolver esse problema de uma vez por todas aí no seu aparelho é você limpar os seus navegadores. E sim, o problema das notificações em massa que chegam aí no seu aparelho acontece por conta de coisas que você aceita quando entram em sites aí no seu navegador. Vou te mostrar como é que você faz, olha só. Bom, a primeira coisa é você vem aqui, clica em cima do navegador Chrome, clica, segura, aí vai abrir essa pequena janelinha que você está vendo, você vai lá nesse izinho que tem aqui na parte de cima, clica, vai abrir essa tela aqui com várias informações sobre o navegador Chrome, você vai baixar aqui um pouquinho, vai lá em armazenamento, clica, e a primeira coisa que você vai fazer aí é limpar o cache. Bom, quando você clicar aqui para poder fazer a limpeza do cache, várias daquelas coisas que você aceitou quando entrou nos sites foram deletadas. Aquelas autorizações para ficar exibindo notificação para você sumiram do seu aparelho. Outra coisa que você pode fazer também é clicar aqui em gerenciar armazenamento, clica lá, e aqui você tem a opção de limpar todos os dados. Repare que eu tenho aqui 3 GB de espaço que eu posso liberar por conta de arquivos que você baixa cada vez que você entra em um site aí usando o seu navegador do celular. É muita coisa para ficar aí ocupando espaço no seu aparelho. Aí você vem aqui, clica em limpar todos os dados, dá um ok aqui, ele vai fazer uma limpeza no seu navegador Chrome, e aí todas aquelas coisas que ficam mostrando propagandas indesejadas para você vão desaparecer. Mas tem uma coisa muito importante para eu te mostrar, que é o seguinte, depois que você faz todos esses procedimentos aí no seu aparelho, quando você for abrir o Chrome depois, ele vai abrir como se fosse a primeira vez aí no seu aparelho. Você vai ter que fazer o login aí praticamente, dá aí os acéis necessários, e aí ele vai abrir como se fosse a primeira vez, sem nenhum cookie e sem nada rastreando você. Se você está gostando dessas dicas até aqui, deixa o like desse vídeo para dar aquela fortalecida, inscreva-se aqui no nosso canal, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos aí, e compartilhe com todo mundo que você conhece. E agora a gente vai repetir e fazer exatamente o que a gente fez lá com o Chrome, só que agora com um outro aplicativo, com o Google. Olha só, a gente vai vir aqui no aplicativo Google, vamos tocar, segurar, vai abrir aquela janelinha, clica lá no izinho na parte de cima, vai abrir aqui as informações básicas sobre o aplicativo Google, você vai descer aqui em armazenamento, clica lá, abre. Aqui a gente tem 105 megas de cache armazenado aqui também, vou clicar lá em limpar cache, pronto, zerou aqui o cache, aqui também eu tenho a opção de clicar em gerenciar armazenamento, aqui eu tenho bem menos dados que estão aqui ocupando espaço, são apenas 58,49 megabytes, mas eu também posso vir aqui e clicar em limpar dados. Aqui ele vai fazer também uma limpeza, e qualquer propaganda que estiver surgindo aqui no meu aparelho, ou notificação por conta disso, também vai parar de acontecer. Bem legal, né gente? A essa altura você já deve estar se perguntando, mas como é que isso veio a acontecer com o meu navegador? Como que determinado site consegue ficar mandando um monte de notificação para mim o tempo todo? E a resposta é bem simples, quando você entra num site como esse que você está vendo aqui agora, e começa a ler uma notícia como essa também, você vai perceber que de vez em quando aparecem algumas janelinhas como essa daqui. A maioria do pessoal clica em permitir sem nem ao menos ler, porque não está interessado nessa janelinha, a pessoa está só interessada em ler a notícia. Mas se você der uma olhadinha aqui, olha só o que está escrito. Receba notificações das principais notícias escolhidas pelo editor. Meu amigo, se você clicar aqui, depois esse site vai ficar entupindo o seu aparelho com a quantidade absurda de notificações, às vezes exibindo propagandas que chegam a ser abusivas aí no seu aparelho, e isso vira uma coisa bem desagradável. Então cuidado com essas caixinhas que aparecem por aí, às vezes também aquelas caixinhas de cookie também, você não é obrigado a aceitar e nem a concordar com nada disso. Afinal de contas, tem aqui o botão de não obrigado. Basta você clicar aqui em não obrigado e pronto. Não tem que se preocupar com nada disso. Outra coisa que você também pode fazer aí no seu navegador, para poder estar resolvendo esse problema, é o seguinte, você vem aqui, clica nos três pontinhos da parte de cima, vem aqui e clica em configurações, aí você vai abrir aqui as configurações do seu navegador Chrome, aí você vem aqui em notificações, clica aqui, abre, e aí você vai ver que no seu navegador aqui, vai aparecer um monte de site aqui embaixo, que você pode escolher receber notificações desses sites ou não. Aqui não está aparecendo, porque na verdade eu acabei de limpar, você viu agora há pouco que eu limpei todas as notificações que poderiam aparecer aqui no meu navegador Chrome. É por isso que não tem nada aqui de sites, mas na parte de baixo aqui, fica um monte de sites lá, que você pode desmarcar, para parar de receber notificações deles. E isso é bem legal também, né gente? E o seu navegador não é a única causa que pode fazer surgir essas mensagens e notificações aí no seu aparelho. Na verdade, alguns tipos de aplicativos que você instala no seu aparelho também podem fazer esse tipo de coisa. E aqui já vai uma dica muito importante sobre isso. Nunca instale nada de fora do Play Store ou do Galaxy Store. Essa dica é de ouro e você tem que segui-la à risca. Então, dito isso, vamos aqui que eu vou te dar algumas dicas agora de como é que você pode estar tentando resolver um problema de notificação como esse, caso você tenha instalado algum aplicativo, tá? Olha só. Primeira coisa, você vai aqui baixar o painel de notificações, entra lá nas configurações do seu dispositivo aí e você vai baixar aqui até chegar no item aplicativos. Clicou, abriu, aqui a gente tem a lista com todos os aplicativos aí que estão instalados no seu aparelho. E aqui você vai fazer uma coisa bem interessante. Vai clicar aqui nessa íconezinha do canto aqui e aí quando você fizer isso, você vai ter a opção de escolher e filtrar os aplicativos. Você vai clicar aqui em último uso, ou seja, você vai pedir para que ele mostre na parte de cima da lista todos os aplicativos que foram usados recentemente. Clique em OK. Aí ele vai fazer aqui a filtragem. E o legal disso é que você vai conseguir ver aí no seu aparelho todos os aplicativos que foram abertos recentemente ou que estão em execução recentemente aqui no seu aparelho. A própria OnUI da Samsung, que é a tela inicial que eu abri. As configurações, que é o que eu acabei de abrir por último aqui. Está aqui no topo da lista. E se por acaso algum aplicativo que você instalou recentemente, e aí isso é uma coisa que você precisa estar observando para ver se faz algum sentido isso que eu estou te dizendo aí no seu aparelho, que é o seguinte, acabou de instalar o aplicativo, depois que instalou, começou a surgir esse tipo de coisa, propaganda, notificação, aí você já sabe que ele vai aparecer aqui no topo da lista dos aplicativos que estão sendo executados e você já sabe que é ele que está executando aí. Então tem uma boa chance de que se você vier aqui e desinstalar esse aplicativo, as notificações vão parar de acontecer aí no seu aparelho também. E assim você consegue retirar um aplicativo com códigos maliciosos que estão aí causando um grande transtorno no seu aparelho. É uma forma meio rudimentar, é um pouco artesanal de você fazer isso, mas daqui a pouco eu vou te mostrar uma outra forma mais automatizada, que é botando um monte de views, é claro, né? É claro que nem sempre esse método meio artesanal de tentar encontrar o aplicativo que está fazendo bagunça aí no seu aparelho, ele vai funcionar de verdade. Às vezes é meio complicado de você saber qual dos aplicativos que você instalou que está fazendo isso. Então, pensando nisso, aquela velha dica de instale um antivírus no seu aparelho continua valendo. É claro, tem um monte de antivírus gratuito que você consegue baixar aí para o seu aparelho, mas a dica aqui é o seguinte, geralmente os antivírus são muito baratos para o benefício que eles trazem para o seu aparelho Android. Todos os dias existem uma quantidade enorme de vírus que são criados ou aplicativos com códigos maliciosos que são criados para você executar aí no seu aparelho para que os bandidos consigam roubar dados, invadir o seu aplicativo de banco e uma série de coisas assim. Não estou falando isso para te passar medo, mas é bem verdade que isso acontece e um antivírus poderia te trazer muitos benefícios e melhorar muito a segurança do seu aparelho. Só para você ter uma noção, aqui eu estou usando o Avast Mobile Antivírus aqui no meu aparelho. Eu vou abrir ele aqui para você e vou te mostrar uma informação muito interessante. É claro que se você tiver a versão gratuita, como essa que eu estou usando aqui, por exemplo, você consegue escanear e encontrar várias ameaças que podem estar rondando o seu aparelho, por exemplo. Mas, se você quiser, e aí eu aconselho e eu mesmo vou fazer isso nos próximos dias, que é adquirir a versão paga de um antivírus. Então, se você clicar aqui e clicar aqui em tornar-se prêmio, olha aqui os preços que eles costumam cobrar. Aqui a gente tem a versão prêmio desse aplicativo antivírus Avast R$ 20,00 no primeiro ano. Ou seja, ele vai te cobrar R$ 20,00 para você ficar um ano usando esse aplicativo. Basicamente, é menos de R$ 1,00 por mês que você paga para ter um aplicativo com um monte de recurso bem interessante, proteção avançada, sem anúncio, conexão VP, esse aqui não tem, mas essa outra versão aqui já conta com esse recurso. Então, é uma coisa que, por mais que você tenha que pagar R$ 20,00, mas é uma coisa muito barata perto do benefício que ele traz para você. Se você gostou, deixe um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com todo mundo que você puder. Eu vou ficando por aqui, mas você pode assistir a mais vídeos aqui do nosso canal a partir de agora. E aí E aí